Nesta aula, vamos concluir os códigos do botão salvar. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as aulas anteriores, links na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar. Antes de digitar códigos, nós vamos inserir mais uma guia na planilha. Então clique em sobre, adicionar página. Eu vou colocar esta página depois da página estados e renomear para estados barra cidades. Na coluna A, nós vamos registrar o estado. Na coluna B, a cidade. Seleciona o cabeçalho, negrito, cor de preenchimento em azul, centralizado. E estas colunas à direita podem ocultar. Seleciona todas as colunas, botão direito, ocultar colunas C a Z. Prosseguindo, podemos partir para o editor de script. No editor, acessem o arquivo macroscliente.gs. Nesta aula, nós vamos concluir a função salvar cliente. Primeiro passo é colocar os códigos que permitem trabalhar com multi-usuários no nosso formulário. Então vamos começar por uma variável const. const user vai ser igual a lookService, lookService, ponto, getScript, getScriptLook. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Podem copiar a variável user, user.trayLook, e abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, 10.000 milissegundos. Este vai ser o tempo que o script vai esperar para fazer uma nova tentativa. No entanto, precisamos fazer um if para fazer esta análise. If abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, variável user.hashlook e abre e fecha parênteses. Seu usuário está liberado, vai entrar neste if. E aí, nós precisamos referenciar a planilha. var planilha vai ser igual a spreadsheetApp, ponto, getActiveSpreadsheet, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Na sequência, precisamos referenciar a aba da planilha. var guia, primeiro vai ser a guia cliente. guia cliente vai ser igual, vem da planilha referenciada, ponto, getSheetByName. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro do parênteses. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas, vai o nome da guia que nós vamos trabalhar. No nosso exemplo, vai ser a guia clientes. Copiei o nome da aba, ctrl-v dentro das aspas duplas. Já sei a planilha, já sei a aba, agora eu preciso localizar a última linha com o registro. Então, var última linha vai ser igual, vem da guia cliente, ponto, getLastRow, para capturar o número da última linha com o registro. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E agora, pessoal, nós precisamos fazer o seguinte, capturar toda a lista de clientes, para verificar se o cliente que o usuário quer cadastrar, se ele já existe na base de dados. Então, var dados, eu vou chamar esta variável de dados cliente, vai ser igual, vem da guia cliente, guia cliente, ponto, getRange. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses precisamos informar a partir de qual linha e coluna nós vamos capturar os dados. No nosso exemplo, nós vamos capturar, a partir da linha 2, coluna 2, porque eu vou capturar apenas a coluna com os nomes dos clientes. De volta no editor, dentro do parênteses, linha 2, vírgula, coluna 2. Vírgula, quantas linhas eu quero capturar? Eu quero capturar até a última linha, variável última linha, vírgula, quantas colunas? Apenas uma, eu quero apenas a coluna com os nomes dos clientes. Fora do parênteses, ponto, getValues. Cuidem pessoal, que é getValues. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Capturei a lista, agora eu preciso fazer um laço para percorrer todas as opções que eu tenho dentro do array dados cliente. Então, agora nós vamos trabalhar com um laço for. For abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, var i vai ser igual a zero, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o nosso array dados cliente. Dados cliente, ponto, language, ponto e vírgula e mais mais, para percorrer linha por linha. E a cada linha que o laço passar, nós precisamos verificar se na linha em que o laço está, se o nome do cliente é igual ao nome do cliente que o usuário quer cadastrar. If abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses vai o nosso array dados cliente. Abre e fecha colchetes. E dentro do colchetes, a variável i, que representa a linha em que o laço está. Abre e fecha colchetes. E aí eu preciso informar qual a coluna que eu tenho o nome do cliente. Como nós capturamos apenas uma coluna, esta coluna dentro do array vai ser a coluna zero. Fora dos colchetes, igual, igual. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar com a informação que foi enviada pela função que nós fizemos na última aula. A função salvar cliente. Para capturar a informação do nome do cliente, nós vamos utilizar o nome da variável, que é dados, seguido do nome da informação. De volta no arquivo macros cliente, peguem a variável dados, até vou copiar para não restar dúvida. Dados, ponto e o nome do cliente, que consta no nome que nós colocamos como sendo cliente. Deixa eu ver que é em caixa alta, ponto, cliente. Vamos confirmar se é isto mesmo. Aqui está, ó. Foi este nome que eu coloquei. Na dúvida, podem copiar e colar. Então, se o nome do cliente, que é o usuário, quer registrar, já existe na base de dados, neste caso, nós vamos ter o returner cliente já cadastrado. E vai sair do nosso código neste ponto. No entanto, se percorreu toda a lista e não encontrou o nome deste cliente, significa que se trata de um cliente novo. Neste caso, nós podemos salvar esta informação para a planilha. Antes disso, já vamos fazer o seguinte. Fechar este array. Dados cliente, ponto, language, vai ser igual a zero. Ponto e vírgula. Prosseguindo, agora nós precisamos saber em qual linha salvar a informação. Var, linha, vai ser igual. Eu já sei a última linha. Então, é simples cair na próxima linha vazia. Vai ser a última linha com registro. Mais um. Ponto e vírgula. E eu preciso também, para este registro, a data. Var data vai ser igual a new, new date. Para capturar a data do dia. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Ok. Já sei a linha, já tenho a data. Posso começar a transferir as informações para a planilha. Na nossa planilha, a primeira informação vai ser a data. Depois o nome do cliente. E assim vai. Estes nomes, que nós colocamos para teste, podem deletar. Então, vamos lá. Guia cliente, ponto, getRange, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses vai a variável linha, vírgula, e o número da coluna. A primeira coluna que vai receber a informação é a coluna 1, ponto, setValue, abre e fecha parênteses, e na primeira coluna eu vou salvar a data. Então, dentro do parênteses, a variável data, ponto e vírgula. Podem copiar esta linha de código, ctrl-c, ctrl-v. Na coluna 2, eu vou ter o nome do cliente, que consta na variável dados, ponto, cliente. Podem copiar esta linha de código, depois do cliente, na coluna 3, eu vou salvar o cnpj, cnpj. Cola mais uma vez, na coluna 4, vai ser o contato. Contato. Dados, ponto, contato. Precisa ser, pessoal, estes nomes que nós colocamos aqui, igual, não pode ser diferente. Beleza? Próxima coluna. Na coluna 5, eu vou colocar a rua. Rua. Depois da rua. Na coluna 6, vai ser o bairro. 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 Depois do bairro. No meu caso, eu tenho a cidade. Coluna 7. Cidade. Depois da cidade, na coluna 8, vai ser o estado. E por fim, eu tenho a observação, que vai ser inserido na coluna 9. OBS. Transferimos toda a informação. Agora, pessoal, vem um detalhe. A coluna da data, nós precisamos formatar para o formato data brasileiro. Então, guia cliente, ponto getRange, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. Coluna da data, é a coluna A. Então, dentro das aspas duplas, há dois pontos A. Vamos formatar toda a coluna. Ponto, set, set number format. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, 2D, barra, 2M, em caixa alta, barra, 4Y, em caixa baixa. Este é o formato da data brasileira. E fecha a linha de código, com ponto e vírgula. Feito o código, para salvar novos registros, na aba clientes, da nossa planilha. Já podemos fazer um teste. Salva as alterações. Precisa colocar este return. Aqui, pessoal. Coloquei o return. Dá uma melhorada na distância destas chaves, para facilitar a visualização. Salva as alterações. E vamos testar. Ver se vai salvar. Executando o formulário. Nome do cliente. Colocar Luan. CNPJ. Qualquer número. Tudo 1. Contato 222222222. Rua. Bairro. Opa, não tinha mudado de campo. Bairro. Cidade. Estado. Pode ser Alagoas. Teste. E clico no botão salvar. Registrado com sucesso. Será que acertamos de primeira, galera? Vamos confirmar. Show de bola. Salvou. Certinho a informação. Esta coluna da data. Podemos centralizar. E a data está no formato correto. 6 de 1 de 2023. Podem apagar esta linha de registro. e agora nós vamos fazer o seguinte. Quando cadastrar um novo cliente, nós vamos salvar na aba Estados, Cidades, o estado e a cidade deste cliente. Porque esta informação, nós vamos utilizar em outros formulários. Então, de volta no editor de script. Depois da linha de código que formata a data, nós vamos referenciar a guia Estados, Cidades. Então, vai, eu vou chamar esta guia, de guia, pode ser guia, cidade. Guia cidade. Vai ser igual, vem da planilha referenciada, ponto, getSheetByName. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. Volta na planilha, pega o nome da guia, coloca dentro das aspas duplas, ponto e vírgula. Próximo passo, é localizar a última linha com o registro. Var, última linha, vai ser igual, vem da guia cidade, guia cidade, ponto, getLastRow. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Na sequência, precisamos capturar a lista de cidades que já existe na planilha. Var, eu vou chamar esta variável, de dados, dados, cidade. Vai ser igual, vem da guia cidade, ponto, getRow, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, precisamos informar a partir de qual linha e coluna vai ser capturado. No nosso exemplo, a partir da linha 2, coluna 1, capturando duas colunas. Então, dentro do parênteses, linha 2, vírgula, coluna 1, vírgula. Quantas linhas? Nós já sabemos pela variável última linha. Vírgula, quantas colunas? Duas colunas. Fora do parênteses, ponto, getValues. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. E agora, pessoal, nós precisamos fazer o seguinte. Percorrer todas as informações do Array dado cidade, e verificar se o estado e cidade que o usuário está registrando, se ele já existe dentro deste Array. Então, novamente, vamos trabalhar com o lastFor. Abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, vai i igual a zero, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o Array dado cidade, ponto, language, ponto e vírgula, e mais mais. E a cada linha que o laço passar, nós vamos verificar a informação da linha. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, vai o nosso Array, dado cidade, abre e fecha colchetes. Dentro do colchetes, dentro do colchetes, variável i, que representa a linha em que o laço está. Abre e fecha colchetes, coloca a coluna. Primeira coluna que nós vamos verificar é a coluna zero. Lembrando, pessoal, que dentro do Array, a contagem das colunas inicia por zero. Então, a primeira coluna capturada é a coluna estado. Dentro do Array, esta coluna é a coluna zero. Cidade, coluna zero, igual, igual, a variável dados, ponto, estado. Então, se o estado que o usuário está tentando registrar já existe nesta base, e, opa, não preciso deste estado na lista. No entanto, um estado vai ter diversas cidades. Então, eu preciso ver também a cidade. Coloquem dois E comercial, tecla shift número 7, está ali o E comercial. Novamente, o nosso Array, dado cidade, abre e fecha colchetes. Variável I, abre e fecha colchetes novamente. Coluna 1, que é a coluna onde eu tenho as cidades dentro do Array. Se for igual, igual, a nossa variável dados, ponto, cidade. Se o estado e cidade já existem na lista, eu não preciso registrar esta combinação. Agora, pessoal, eu vou colocar dentro deste if, uma variável, que eu vou chamar de existe, existe, cidade. Igual, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, coloque em sim. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Ou seja, esta cidade que o usuário registrou, ela já existe na lista. Então, nós vamos fazer a seguinte análise. Se for diferente de sim, significa que é uma cidade nova. Então, depois do laço, nós vamos ter o seguinte if. Cuidem, pessoal, a posição das chaves. Precisa ser depois das chaves do for. Então, if, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Se a nossa variável existe cidade, for diferente, ponto, exclamação, igual. Se for diferente de sim, significa que é uma cidade nova. Neste caso, nós vamos registrar esta combinação. Vai, precisa ser em caixa baixa. Var linha vai ser igual a variável última linha, mais um, ponto e vírgula. E eu vou registrar o estado e a cidade na guia cidade. Guia cidade ponto getRange. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, vai a variável linha. Vírgula, na coluna 1, ponto setValue. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Na primeira coluna da guia cidade, eu vou registrar dados ponto estado. Podem copiar esta linha de código, ctrl-c, ctrl-v. E na coluna 2, vai ser a cidade. Desta forma, nós vamos montar automaticamente as cidades onde nós temos cliente em cada estado. Desta forma, salvamos a informação. Para finalizar o código, precisamos fechar o array dado cidade, antes do return. Precisa ser antes do return. Depois do return, não é executado. Dado cidade, ponto language, vai ser igual a zero. E fecha a linha de código, com ponto e vírgula. Salva as alterações, e vamos testar. Então agora, eu vou registrar ao mesmo tempo, a informação do cliente, na aba clientes, e também a combinação de estados e cidades. Executando o formulário, vamos fazer o primeiro cadastro e confirmar se o nosso código está certo. Nome do cliente, Luan, CNPJ, contato, rua, rua, teste, bairro, teste, cidade, teste, estado, estado, pode ser Acre mesmo. Observação é opcional, eu vou colocar teste, clico no botão salvar, registrado com sucesso. Vamos ver, aba clientes, ok, registrou certo, a largura das colunas, vocês podem ajustar. E na guia estados barra cidades, olha que show, já registrou esta combinação de cidade e estado. Vamos fazer mais um registro, para ver se vai ir descendo os cadastros. Nome, Marcos, CNPJ, 2, tudo 2, contato, tudo 3, rua, bairro, cidade, estado, agora Alagoas. Vamos ver, teste, salvar, registrado com sucesso. Vamos ver, aba clientes, ok, registrou mais um cliente. Aba estado, cidade, show de bola, registrou mais uma cidade. Agora, vamos ver, se vai permitir cadastrar um cliente, que já existe, na lista. Cliente, Luan, CNPJ, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Contato, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Rua, vou colocar teste, porque não vai passar mesmo. Estado, Amazonas, teste. Clico no botão salvar, cliente já cadastrado. Então, se o cliente já existe na lista, não vai permitir cadastrar duas vezes. Pessoal, vamos finalizar esta aula por aqui. Estão gostando da série? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. Lembrando que o código da videoaula vai estar no comentário fixado abaixo do vídeo. E aí E aí Obrigado.